E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui no Combat Arms Então eu vou começar a jogar uma partida de buscar e destruir aqui no mapa Sandhog E antes de começar eu queria mostrar algumas modificações que teve no Combat Arms essa semana Ó, uma das coisas foi essa loja visual, aqui você pode colocar roupas no seu personagem, comprar acessórios mais legais Deixa eu colocar aqui prévia, olha só como que ele fica, tem como você escolher a cor, olha Tem vários, ó tem esse de guilha aqui que ele é camuflado e tudo mais Bem legal, ó, esse daqui também é legal e tem um outro aqui também que é bem legal Deixa eu ver se eu acho Ih, acho que eu não vou achar Ah não, esse daqui ó, de presidiário, bem legal galera Então esse daqui foi uma das coisas bem, que foi bem, foi mudado mas bem, foi bem marcante E uma das coisas também que mudou foi aqui a parte de missões diárias Foi colocada uma nova operadora e várias missões Bastante missões mesmo E mudou várias coisas assim dentro do jogo galera Eu não sei mais se dá pra usar hack, eu não sei mesmo porque eu não uso né Mas assim, eu não sei se dá pra usar porque depois que teve essa atualização eu não vi mais nenhum hack no jogo E olha que eu joguei bastante Eu não vi nenhum hack E uma das coisas também que aconteceu aqui, eu coloquei cash, só que eu já gastei já Deixa eu mostrar aqui Olha lá, eu comprei essa Arctic Wolf Mandei um presente pros moleque aí também E acabou meu cash, mas tá valendo, meu KD subiu, então 1.32 E é isso galera, então eu vou esperar aqui começar a partida e eu volto a gravar aí pra vocês Então eu já volto, fui Voltando aqui então pessoal Eu não continuei naquela sala porque tava demorando demais O Elite ficou inativo e tal, e rolou demais E eu... eu enjoei daquela sala e eu saí de lá Então vamos jogar aqui nesse mapa, como sempre, Slugged Third House Eu vou jogar de sniper galera, porque eu comprei sniper por 7 dias só Eu tava... tipo por... se eu tivesse mais 100 de GP na hora que eu fui comprar Não, se eu tivesse mais 100 de... cash na hora que eu fui comprar Daria pra mim ter comprado por 30 dias Mas como... não tinha e eu tive que comprar só por 7 dias mesmo Mas é isso galera, então... Eu vou continuar jogando aqui, aproveitar que eu tenho ela Aproveitar que eu comprei E vamos jogar com ela É a mesma sniper É a... 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 A Article Wolf Eu tomei sem o jeito, eu desacostumei Deixa eu aumentar a sensibilidade aqui Aí, acho que o 8 tá valendo Espero galera, que tenha uma promoção legal de Natal aí no Combat Charmes Eu espero Tô muito confiante que vai ter uma promoção boa de Natal Todo ano tem, esse ano tem que ter uma boa também Aquela boa mesmo assim, tipo... Coisa assim que custava 500 de cash, custava só 200 e tal Aí, acabou galera Acabou não né A segunda rodada ainda Olha o cara falando que eu sou chames Ai meu Deus Eu falo galera que só tem que ir nesse jogo aqui Os caras não acreditam Vocês viram né, o jeito que eu matei o cara lá e... Ainda vem falar que eu sou chames, meu Não sei como tem capacidade Olha lá, ainda tá falando que eu sou chames Ai meu Deus Oh Oh meu Deus Ai, atirei antes, bosta Olha aí galera Olha aí Fala se não dá raiva Fala se não dá vontade de você desistir do Combat Charmes Oh, raiva Procurar outra sala aqui então pessoal Voltando aqui então pessoal Entrei no mesmo mapa, no mesmo modo, buscar destruir No mesmo mapa, só que em outra sala Agora eu tô Alpha 4, sala 23 E vamos tentar jogar aí sem ser quicado né Porque Combat Charmes hoje Você ser bom, entre aspas Porque modéstia à parte Se você jogar bem, meu, você é quicado Então Uma dica pra não ser quicado Jogue mal Plantar bomba Porque tá tendo agora aquelas missões diárias Você tem que plantar bomba e tal E Vou ir arriscando aqui Mesmo que não seja o Momento certo de plantar bomba Eu vou plantar até Até plantar 3 Tipo, ou você planta 3 bombas Ou você desplanta 3 bombas Aí você ganha uma Uma chave high sec preta E É isso Já foi Cadê o outro Cadê, cadê Cadê o outro Cadê Aí acabou Ganhamos a primeira rodada Eu fui o único que matei gente também Tipo, os caras que matou tudo resetaram o frag Eu não vou ficar explicando muito essas coisas Porque é meio complicado Só pra quem entende muito assim Não entende muito Mas quem Entende o básico de combate arma E sabe o que é resetar o frag Aí pessoal Esses dias atrás Estava vendo Nos comentários aí Um cara falando que Eu sou hack Eu só desligo o hack Na hora de gravar E depois eu jogo com o hack Olha as ideias Da galera Meu Morri Vamos ganhar também galera Aí ganhamos 2 a 0 E vamos que vamos Continuar jogando Eu vou tentar plantar a bomba de novo Deixa eu ver se contou Contou aquela lá que eu plantei Matei um já Correr plantar a bomba Pra ganhar a missão Duro de você jogar com o sniper Assim é que Os caras te abandonam E você fica sozinho Você tem que dar conta de tudo Aqui Vai vir gente Por aqui mais ou menos Olha lá E não vou ganhar Galera Gasguei Me rolei todo aqui Não sabia se eu pegava sniper Porque tipo Tinha um cara do meu time também Só que ele morreu Aí eu Tava com a sniper Quase acabando as balas E a pistola Também tava Já Quase vazia Aí eu não sabia Qual que eu pegava E me rolei todo Eu não vou plantar agora não Vou esperar um pouquinho Ah não Vou plantar Senão os caras vão plantar Opa Outro aqui Ah morri Bem que dizem Que se você for jogar de sniper Você tem que ter uma pistola boa Pra essas horas Que se você Se o cara tiver colado em você Você Tipo Não tão colado Porque se ele tiver muito colado Tem como você ainda ficar com a sniper Você tentar no scope Mas Se ele tiver do jeito que ele tava ali Se você ter uma pistola É o ideal Aí ó Igual esse cara aí ó Ele tava de sniper Mas ele tem uma pistola boa Matou o cara Mas isso daí Uma hora a gente ganha Outra hora a gente perde Não pode ganhar toda hora Senão fica chato Nossa Toda hora eu mato esse cara Daqui a pouco ele vai falar Que eu sou hack também Vocês viram aí Que Ele que é novo Aí bosta Corre Ah não deu tempo Ah merda 6x4 Pra nós Não 6x4 é o meu frag Tá 3x1 pra nós E é só São só 5 rodadas galera Não são 9 rodadas Essa semana teve várias Várias coisas novas na atualização Eu não vou falar muito porque É coisa assim que Muita coisa Eu não sei nem por onde começar Se eu fosse explicar tudo E já tem vários vídeos Explicando Das atualizações Então se vocês Tiverem a fim de saber o que tem de novo Só procurar lá Tem vários vídeos Nossa Aqui no meu quarto Tá muito calor Gente Janela tá fechada Pra não correr o risco De passar algum carro Barulhento Na hora do vídeo E a porta também Então Tá quente demais Vou dar um tempo aqui Olha lá Os caras veem que nós não plantamos a bomba Já vão tudo correndo Pra ver onde que nós estamos Olha aqui tem um Agora eu vou plantar Aê 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 Isso Aê Ganhamos galera Então é isso pessoal Que eu tinha pra mostrar nesse vídeo Não se esqueçam aí De dar o joinha Adicionar os favoritos E se inscrever no meu canal pessoal E é isso Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom